Salve o caos Salve a cruz, a libertação A ignose do caos Deu abençoado a força Através dos tortuosos lamirentos Eu quero te dar um buchinho Por mim, assa Eu quero te dar um buchinho Por mim, assa Eu quero te dar um buchinho Eu quero te dar um buchinho For a man, I said E shit, zelonim, tá nem sando, ama lê levo E shit, zelonim, tá nem sando, ama lê levo Fuck! I fuck all the shit, I fuck all the shit I fuck all the shit, I fuck all the shit Fuck, baby, keep driving, blood to the situation The gate is open for me, I am the fucking god I am the fucking god, now I am the fucking god I am the fucking god, now Kali Shakti Kali Shakti, Kali Shakti, Kali Shakti, Kali Shakti Salve o cauch Salve o cauch A mulher é a porta da entrada para o poder e o homem é a chave da porta E na magia sexual está porta e aberta flamejantemente iluminando os caminhos através da força do êxtase e da glória Salve lê levo Salve lê levo Somente através da união dos opostos que os grelhões cósmicos podem ser quebrados E a causa ao chama interna pode ser libertada Kanita o que a Jaxi Kanita o que é o que é jong Kanita o que é phosphorus Kanita o que é o que é ganhar Hey Hey Eu procuro Eu procuro Tchau, tchau.